Quem são paulinos? Quem palmeenses? Palmeenses? Esse é uma mentira, velho! Quem palmeenses? Quem flamenguista? Quem flamenguista? Quem flamenguista? Quem vai fazer um Pix pra R$ 1.50 aí? Sério? Ó, no Pix é? Você é PF, você é PF? Pelo tanto que eu vivo é Ricardo aí, hein? Vou dividir com as meninas aqui, ó. Esperava. Leandro! Guarda o repertório novo!